Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Crescimento desordenado das cidades gera aumento da violência e problemas na área da saúde. Organização do tempo melhora a qualidade de vida da pessoa. Dom Alberto Taveira completa 4 anos à frente da Arquidiocese de Belém. Uma conversa com jornalista, dramaturgo e escritor paraense Nazareno Tourinho. Vamos conhecer o acervo científico da Biblioteca do Museu Paraense Emílio Gilde. E no quadro de direitos vamos falar sobre os contratos com as empresas funerárias. Hoje é quarta-feira, 26 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de sustentabilidade. Com a implantação de grandes projetos, há um crescimento desordenado nos centros urbanos. O aumento populacional traz consequências às comunidades locais que passam a sofrer restrições e problemas relacionados à saúde e à segurança. O processo de modernização pelo qual passa a Amazônia traz grandes consequências populacionais, urbanas e tradicionais. Um lugar repleto de riquezas, cheio de especificidades e características peculiares. Nos anos de 1970, a Amazônia foi vendida para o mundo como uma região rica em recursos naturais e com grande potencial para exploração. O discurso dos governos militares para a ocupação da Amazônia era de uma terra sem homens para homens sem terra. Começou naquele momento uma ocupação desordenada da região e a implantação de grandes projetos com o discurso do desenvolvimento. O mesmo vivenciado hoje que traz diversas consequências para a região. O processo do chamado desenvolvimento em geral traz consigo uma exploração intensiva de recursos, agravando impactos ambientais e sobrecarregando os espaços. Estes efeitos ambientais das práticas econômicas, ditas de desenvolvimento, em nome de produção de bem-estar ou de criação de emprego, renda e receita pública, têm distribuído de forma desigual os benefícios e os danos. E os danos ambientais, via de regra, são concentrados sobre as populações mais dispossuídas, os grupos sociais de menor renda, posto que são eles que se fazem menos ouvir nas esferas decisórias, sobre que tipo de desenvolvimento, que tipo de projeto, que estratégia de localização dos empreendimentos. O que se percebe é uma distribuição desigual de benefícios e problemas. Populações locais passam a sofrer diante de um intenso processo de esmagamento causado pelo modelo desenvolvimentista que enxerga o ambiente físico-material como algo a ser explorado. Quando elas são comunidades que estão localizadas muito próximas aos projetos de desenvolvimento, é que elas vão sofrer pela sobrecarga de populações que são atraídas para esses trabalhos e uma atração que é súbita, volumosa, numa condição em geral de infraestrutura muito pouco adequada para receber esse volume de novos migrantes e uma população que fica aí durante o período das obras e vai também rapidamente. Com o crescimento acelerado das cidades aumentam a violência urbana, a prostituição e as doenças. Elas vão ser ameaçadas por uma instabilidade demográfica, de acesso a serviços, de uma taxa de contato com uma população que vem de fora, que se acelera em condições de baixa renda. Quer dizer, existe um padrão de doença próprio à aceleração de taxa de contato entre populações de baixa renda. E o sistema de saúde tem que estar preparado para essa epidemiologia específica e nem sempre é o caso. Ainda hoje, os grandes projetos da década de 1980 para exploração de minérios são modelos para projetos atuais, o que geram grandes prejuízos principalmente às comunidades locais. O que resta a essas comunidades fazer primeiro? Disputar o acesso à informação. É muito frequente o fato dessas populações não serem devidamente informadas da natureza do processo que vai ser desencadeado, dos impactos possíveis e muito menos instrumentadas para se enfrentar a eles e se proteger deles. Então a informação é decisiva. O segundo passo é que elas consigam disputar espaço decisório, que elas possam participar de uma discussão séria sobre o que está sendo previsto e de que maneira elas possam mudar o projeto de maneira que os impactos sejam menores. Ao se falar em projetos de desenvolvimento, o processo de democratização ainda é escasso. Normalmente fala-se que no período de democratização foram criadas instituições participativas, audiência pública, projetos compensatórios. É verdade. Eu, por exemplo, estudei em particular o caso de Tucuruí. De Tucuruí, durante a ditadura, hoje você não pode nem dizer com certeza quantos milhares de famílias foram deslocadas compulsoriamente. Você não tem acesso a essa informação. Reconstruir essa memória é um processo longo e sempre incerto, porque você estava num regime onde a informação não circulava, a liberdade de opinião e de crítica do projeto era inaceitável. E ele foi feito com todos os males do autoritarismo, seja de atropelar as populações, atropelar os direitos, como inclusive de adotar as decisões as mais ineficientes, como inundar a floresta sem derrubada, com implicações sanitárias de praga de mosquitos, etc. Qualidade da água, enfim. Mas é óbvio que no processo de democratização nós estivemos envolvidos na construção de instituições que favoreçam essa possibilidade de fala dos atingidos. Há uma preocupação em agregar à fala de desenvolvimento o termo sustentabilidade, que de forma ampla abrange diminuição da violência, cidades com saneamento básico, tudo o que for bom a todos e que possa se reproduzir no tempo. Se elas são duráveis no tempo, se essas formas de uso do território e seus recursos, se elas podem continuar sendo feitas no longo prazo. Seria a sua reprodutibilidade no tempo. Funcionários da FUNAI e da Secretaria Especial de Saúde Indígena foram impedidos de deixar a aldeia Cajueiro, a 145 quilômetros de Paragominas, no sudeste do Pará, durante protestos dos índios Tembé por melhores condições de saúde para suas aldeias. Seis servidores são mantidos no local desde a manhã de ontem. E os indígenas exigem a chegada de representantes do Ministério da Saúde para negociar a liberação do grupo. Entre as exigências estão o envio de medicamentos para a aldeia, equipamentos de saúde e a libertação, aliás, a liberação da reforma da Casa do Índio em Paragominas. E agora vamos falar de educação. A Universidade do Estado do Pará realiza nova matrícula para os candidatos aprovados na 4ª repescagem dos processos seletivos 2014 da instituição. A matrícula deve ser feita hoje e amanhã na coordenação do campus para a qual o estudante foi aprovado, no horário das 8 da manhã ao meio-dia e das 14 às 18 horas. Os estudantes devem levar para confirmar a matrícula as originais e as cópias do RG, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, Certidão de Alistamento Militar para os Homens, uma foto 3x4 recente, o título de eleitor acompanhado do comprovante de votação na última eleição, o histórico escolar do ensino médio, o certificado de conclusão do ensino médio e o comprovante de residência. O estudante que não comparecer no período e horário especificados para a matrícula ou não apresentar a documentação obrigatória perderá o direito de ingresso na universidade. E falando em educação, os trabalhadores em educação da Rede Municipal de Ensino de Ananindeua paralisaram as atividades nesta manhã para fazer uma manifestação em frente à sede da Prefeitura Municipal. O objetivo é pressionar os gestores para negociar a pauta da categoria. As reivindicações são compostas de 11 itens, entre os quais o reajuste salarial de 45%, retroativo a janeiro e a garantia de realização de concurso público. Todas as quartas-feiras nós recebemos aqui nos estúdios o advogado Paulo Barradas para tirar as dúvidas sobre direitos. Ele está com Larissa Cristina e o tema de hoje são os contratos e os direitos com empresas funerárias. Não é isso mesmo, Larissa? Marcos, o momento da morte é muito delicado para familiares e amigos e geralmente é nessas horas, Dr. Paulo, que a gente procura o serviço funerário. A gente deve ter atenção, então, principalmente nesse momento crítico para as pessoas. Nesses primeiros detalhes, nessa contratação de serviço, que atenção a gente deve ter? É verdade, você disse muito bem. O ideal é que essa contratação não seja feita neste momento de dor, porque é o momento em que outras são as nossas prioridades, que não aquele contrato. Então, talvez, nós não estejamos capacitados, aptos, naquele momento, a tratar de uma coisa tão importante, que é uma contratação, que vai levar um tempo tão dilatado como o contrato de serviços póstumos. Na verdade, no momento da contratação, é muito importante que o contratante saiba o seguinte, aquilo é um contrato onde cada parte vai ter obrigações e vai ter direitos. Então, ele deve muito bem ficar muito esclarecido acerca das suas obrigações, de quanto ele vai pagar, de como vai ser o reajuste, de como vão ser as condições desse pagamento, vai ser por boleto bancário, os bancos agora, qual é o banco que emite esse boleto bancário, já que os bancos não estão recebendo no caixa qualquer boleto bancário. Então, essas situações que podem trazer para eles problemas na prática, problemas cotidianos. E, de outro lado, o contratante tem que ficar absolutamente ciente do que é que ele está comprando, que tipo de serviço. Vai ser incluso naquele serviço ali o evento do velório? Vai ser incluso o transporte? Vai estar naquela contratação todos os detalhes que eu preciso? Eu estou comprando um jazigo? Existem jazigos particulares agora. Eu estou comprando um jazigo? Eu não estou? Então, as condições, um dos direitos básicos do consumidor é o direito à informação. Então, ele tem que estar muito bem informado, para que depois ele não se sinta enganado por coisas que ele não questionou. Então, ele deve cobrir o vendedor ou a empresa de todas as perguntas possíveis para saber exatamente o tamanho do que ele está fazendo, para não ter reclamações posteriores. Doutor Paulo, a gente lembra que esse tema, ele foi sugerido por uma das nossas telespectadoras, a gente agradece. E lembra que se você que está nos assistindo quiser participar, tirar dúvidas ou até mesmo contar um caso para a gente, pode ligar para o 40-069-211. A gente responde daqui a pouco a sua pergunta. Então, doutor Paulo, vamos lembrar o seguinte. A pessoa que já contratou esse serviço funerário anteriormente, geralmente o mesmo serviço é aquele que eu vou contratar na hora ou, na maioria das vezes, muda algumas cláusulas por ser algo de urgência? Olha, a regra é que o serviço já contratado permaneça inalterado ao longo do tempo. É possível, no entanto, que por acordo entre as partes, esse contrato seja alterado. Seja alterado tanto nas condições da prestação do serviço, quanto no seu valor. E aí vai depender de negociação prévia entre as partes. O fato é que no momento da utilização, a dificuldade desse contrato é que o momento da utilização é uma única. E ali naquele momento tudo tem que dar certo. E aí é que está a grande dificuldade. Às vezes o consumidor, ele utiliza, ele firma um contrato e fica pagando um longo tempo, esperando que nesse momento ele não tenha nenhum problema dessa ordem e ele acaba se vendo frustrado em algumas de suas expectativas. Para evitar frustrações, é muito bom conhecer casos de outras pessoas, amigos e parentes que já tenham contratado, já tenham utilizado os serviços daquela empresa. De outro lado, manter as suas obrigações. Existem também problemas de parte a parte. As empresas, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma empresa que presta esse tipo de serviço e vendo um jazigo para uma pessoa ou para uma família e depois de algum tempo pagando mensalmente o contrato, a família, o consumidor lá, desista de pagar. Eu já tenho pessoas aqui que já foram sepultadas no jazigo que eu vendi. Como fazer, já que não há mais o pagamento? Então é uma questão que evidentemente demanda uma decisão judicial, mas tem um problema sério. E a alçada daquele ente que já foi enterrado ali? A alçada não pode ser desprezada, sim, ao léu, porquanto o cadáver, a situação jurídica do cadáver, ele é tido juridicamente como coisa fora do comércio. Ele pertence ao Estado. Evidentemente, o Estado que, respeitando o sentimento das famílias, faculta as pessoas que enterrem em locais, façam o sepultamento em locais que são de sua predileção para poder ficar prestando homenagens postas, etc. Então é toda uma questão de imagem, de sucessão, de respeito, de respeitabilidade. Mas, aquele que contratou e não pagou, não concluiu o contrato até o fim, deixou um ente sepultado ali e aquela alçada tem que ter uma destinação. Então são problemas muito grandes, muito graves, porque de parte a parte as situações são delicadas. Doutor Paulo, a gente vai continuar falando sobre esse tema no próximo bloco. Eu lembro que se você quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para o 4006-9211. Marcos, é com você. Amanhã, quando o mercado do Veropeso completa 387 anos, a CEMOB fará um mutirão de atendimento à população no posto montado ao lado do Solar da Beira, a partir das 10 horas da manhã. A CEMOB presta diversos serviços, como a emissão do cartão Passe Fácil Estudantil, Passe Fácil Sênior e Passe Fácil Especial para Deficientes Físicos. Também haverá distribuição de credencial de estacionamento para idosos e deficientes físicos. Uma equipe de educação para o trânsito também vai orientar pedestres e motoristas e também ciclistas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã. O tempo fica nublado e com pancadas de chuva em Marapanim, no nordeste paraense. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 26 graus. Em Vigia, também no nordeste do Pará, o tempo será nublado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima 28. E em Barra do Corda, no estado do Maranhão, o tempo será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 27 graus. A Câmara dos Deputados aprovou o marco civil da internet. O projeto disciplina direitos e proibições no uso dela. Ele também define os casos em que a justiça pode requisitar registros de acesso à rede e a comunicação de usuários. A matéria foi aprovada em votação simbólica e agora será encaminhada para o Senado. Segundo o texto aprovado, não será mais exigido o uso de data centers no Brasil para armazenamento de dados. E a regulamentação por decreto de neutralidade da rede deverá seguir os parâmetros estabelecidos na lei. A Universidade Federal do Pará prorrogou até o dia 28 de março as inscrições para a seleção de estudantes de graduação ao programa de intercâmbio nos Estados Unidos. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a universidade também aumentou a quantidade de vagas ofertadas para todos os cursos das áreas de ciências humanas e ciências sociais aplicadas. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 28. E a entrevista para o intercâmbio da UFPA já será realizada na segunda, dia 31. Na mesma hora, os candidatos selecionados terão resultado divulgado para que eles possam se inscrever no site da Universidade Americana. O intercâmbio será realizado de 20 de agosto a 18 de dezembro de 2014 na Universidade Norte-Americana do Estado de Michigan. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Hoje e amanhã, a cidade de Acará, no Nordeste Paraense, recebe a Mostra de Ciência e Cultura, organizada pela Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com diversas instituições de ensino e pesquisa do Pará. A programação será realizada na Escola Municipal Professora Lídia Lima, das 8 às 5 horas da tarde. O projeto itinerante foi criado em 2009 e, a cada ano, homenageia um pesquisador. O homenageado deste ano é o vice-reitor da UFPA, aliás, da UFPA, Horácio Schneider. Ele é doutor em Genética e Biologia Molecular. E você acompanha ainda nesta edição a organização do Tempo Melhor, a qualidade de vida da pessoa. Dom Alberto Taveira completa 4 anos à frente da Arquidiocese de Belém. Uma conversa com jornalista, dramaturgo e escritor paraense Nazareno Tourinho. Vamos conhecer a biblioteca do Museu Paraense Emílio Guilde. E continuaremos a falar sobre os contratos com empresas funerárias. O Nazaré Notícias volta já, não saia daí. Você acorda atrasado, toma só um cafezinho e sai correndo para trabalhar ou estudar. Chega ao trabalho em cima da hora e durante todo o dia é sempre aquela correria. Esta é a rotina de muita gente que não consegue organizar suas atividades. A gestão do tempo é um bom aliado para melhorar a qualidade de vida da pessoa. No século XXI, organizar o tempo é um desafio. Entre tantas as funções, é difícil aliar uma vida tranquila no trabalho e em casa. Este coaching auxilia as pessoas a equilibrar a rotina. Hoje as pessoas vivem um senso de urgência muito grande. E administrar o tempo envolve muito a questão comportamental. Nós trabalhamos com uma metodologia que a gente chama de atividade do tempo. As pessoas têm que entender o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. Porém, as pessoas dão muito mais atenção ao que é urgente do que o que é importante. Por exemplo, cuidar da saúde, cuidar das finanças, dedicar tempo à família. O urgente é aquilo que te gera pressão. E se te gera pressão, vai te gerar estresse. Isso não é bom. E o circunstancial é aquilo que consome tempo desnecessário. É preciso tempo para tudo. Embora durante o dia a sensação é de muita coisa para fazer em apenas 24 horas. A gestão do tempo é a chave para ter qualidade de vida. Contudo, para isso é preciso fazer com que sejam compatíveis as agendas profissionais e pessoais. O que é um desafio para muita gente. Organizar bem o tempo é uma competência valorizada até mesmo no mercado de trabalho. O especialista explica que uma rotina desorganizada prejudica a saúde. Se elas estão mais tempo desmotivadas, se elas não estão sendo produtivas e não estão conseguindo realizar, é porque elas efetivamente precisam da ajuda de um profissional. Eu sempre comparo o trabalho de coach ao trabalho de um personal trainer. Você procura um personal trainer quando você percebe que você não está mais com a mesma energia, a mesma motivação, o teu corpo está debilitado, você fica cansado mais rápido. Então você procura um profissional para te ajudar a desenvolver resistência e também ter qualidade de vida. A mesma coisa vai acontecer com o coach. Ele vai te orientar só que no aspecto dos profissionais ou aspectos pessoais que estão impactando diretamente no teu resultado. Para organizar o tempo, a palavra-chave é planejamento. Montar listas com as atividades e distribuir as horas ou minutos que serão gastos em cada uma delas é um começo. As pessoas precisam organizar melhor a sua vida pessoal e profissional. Enxergar ela de uma forma, vamos dizer, sistemática. Por exemplo, uma ferramenta que nós aplicamos muito é a roda da vida. Se eu pergunto assim, você consegue enxergar a tua vida em 12 áreas? A maioria das pessoas vai me responder que não. E eu consigo através de uma ferramenta chamada roda da vida, ou o que a gente chama de autodiagnóstico de satisfação pessoal, fazer com que as pessoas enxerguem a vida pessoal e a vida profissional em 12 áreas. Então elas começam a ter o que? O maior foco. Quando elas começam a enxergar a coisa com maior foco, elas começam a entender e compreender aonde elas devem atuar diretamente para conseguir esses resultados mais satisfatórios. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, completou ontem 4 anos à frente da Arquidiocese de Belém. A data foi marcada como uma missa em ação de graças na Catedral Metropolitana. Sacerdotes e o público em geral agradeceram pelos 4 anos de dedicação de Dom Alberto Taveira. Durante o momento de ação de graças, Dom Alberto recordou os 4 anos de pastoreio. Aquilo que desde o princípio está no meu coração, os meus padres sabem muito bem disso, que nós construamos juntos. Os iguais episcopais e os membros do conselho sabem como eu insisto nas nossas reuniões, nos encontros do clero, nas regiões pastorais, porque a gente constrói juntos, com todo o povo de Deus. Dom Alberto Taveira Correia foi nomeado a serviço metropolitano de Belém do Pará no dia 30 de dezembro de 2009 e tomou posse em 25 de março de 2010, após o período de vacância, com a transferência do ex-a-servispo do Oranismo ao Tempesta, designado para o governo da Arquidiocese do Rio de Janeiro. A cidade de Belém ganhou como pastor Dom Alberto Taveira. Ex-a-servispo de Palmas, no Tocantins, o destino episcopal de Dom Alberto tem sido um aprendizado diário de amor e dedicação. Observador atento às necessidades da igreja, ele empenha-se por uma comunidade melhor. A Fundação Nazaré de Comunicação, assim como a Cúria Metropolitana, desfrutam de um acervispo sempre presente. É o décimo acervispo de Belém e o vigésimo bispo desde a criação da circunscrição eclesiástica. É presidente da Fundação Nazaré de Comunicação, onde participa ativamente de todos os veículos de comunicação e preside anualmente o Sírio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas católicas do mundo. Como escritor, Dom Alberto publica anualmente, desde 1997, o Retiro Popular, por ocasião da quaresma, com propostas de reflexão, oração e vida. Recentemente, Dom Alberto concluiu as cerimônias de posse para mais de 30 sacerdotes, a quem confiou as comunidades católicas pertencentes às 79 paróquias da Arquidiocese de Belém. A paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Santa Rita, na zona sul de Macapá, no Amapá, foi elevada ontem a Santuário Mariano. A solenidade foi presidida pelo Bispo de Macapá, Dom Pedro José Conte, durante uma missa solene, com o título O Templo ficará aberta para peregrinações e romarias à Nossa Senhora de Fátima, com missas diárias e confessionários em tempo integral. E vamos voltar com Larissa Cristina, que está com o advogado Paulo Barradas, hoje falando sobre os direitos de contrato com as empresas funerárias. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. Doutor Paulo, vamos esclarecer, essencialmente, que serviços devem estar previstos dentro desses contratos com as empresas funerárias? As empresas de serviços póstumos, elas, em regra, elas prestam todos os serviços necessários do momento do óbito. Tratamento do corpo, o traslado dele até o local onde vai ser feito o velório, a recepção do velório, normalmente, um biscoito, uma água, um café, o traslado daí até o local onde vai ser sepultado, inclusive com disponibilidade de ônibus, para as pessoas que, eventualmente, não tiverem transportes próprios, e o retorno disso aí. Além do que, o jazigo. O jazigo que tem tamanhos diferentes, tem capacidades diferentes para a quantidade de corpos diferente. E aí, tudo isso vai impactar o preço. Em regra, a ideia é que quem adquire esse tipo de serviço, no momento do óbito do seu ente querido, não quer se preocupar com nenhum assunto relativo ao evento velório. Agora, doutor Paulo, aquelas pessoas que não têm condições de pagar por esses serviços funerários, existe alguma forma, o Estado lhe dá alguma alternativa para essas pessoas? Existem, existem cemitérios públicos, e é obrigado a existir cemitérios públicos em todas as cidades, porque, hoje, fazer um cemitério, compor um cemitério fisicamente, tem toda uma questão da proteção ambiental, para que não haja contaminação do lençol freático, da água que é consumida. Lógico, não é aquela água tratada no Evangelho do fim de semana passado, mas a água que, evidentemente, a gente vai beber, consumida pelos que vão ficar aqui, e tem que ter todo um tratamento. Então, existe, normalmente, a opção de cemitério público, isso com certeza em todas as cidades, e em algumas cidades, as possibilidades de necrópolis privadas. Agora, doutor Paulo, o senhor esteve com a gente aqui semana passada, falando sobre a questão dos estacionamentos. Marcos, a gente vai entrar um pouquinho neste tema, porque o Ailton Peneuva, do bairro da Pedreira, ele ligou para a gente, ele quer saber de um cidadão, que não tem carro, mas coloca a placa e cones na frente da casa, para que as pessoas não estacionem. Como ele deve proceder nesse tipo de situação? Olha, Ailton, essa situação não tem nenhum amparo legal, não é a única pessoa que faz isso, muitos colocam cones, defensas, cavaletes, e todo tipo de quinquilharia, no espaço que é público, para reservar a frente da sua casa, única e exclusivamente para o seu veículo. Isto é uma situação que deve ser resolvida com a polícia civil, porque é um assunto de segurança pública. Principalmente, se você, necessitado espaço, for retirar o cone dele, estacionar seu carro, e isso se transformar num crime, numa situação que ninguém deseja, principalmente se for entre vizinhos. Então, acione a polícia civil e tome suas providências. Agora, doutor Paulo, quem também ligou para a gente foi uma telespectadora, a Nazaré de Salinópolis. Ela tem uma dívida, na verdade, ela tinha uma dívida no banco relacionada a um carro. Essa dívida, ela já completou cinco anos. Ela quer saber se essa dívida caduca, já que o banco já levou o carro dela. Como é que ela faz? O banco, depois desse período, pode devolver o carro a ela? Como ela deve proceder? Nazaré, a situação é a seguinte. Quando a gente adquire um carro financiado, o banco vai pagar o carro para a gente e vai vender para a gente parcelado. Então, a loja já recebeu o dinheiro do lado do veículo. E aí, nós compramos uma dívida com o banco cuja garantia é o veículo. Então, você deixou de pagar em um determinado momento e o banco tomou o seu carro. Pode ser que, nesse momento, o veículo não consiga, não tenha o valor suficiente para quitar a dívida toda e ainda resta a dívida. E aí, o banco tem cinco anos para ir buscar em juízo essa dívida, para executar essa dívida. Passados cinco anos, ele já não pode mais fazer isso. A dívida fica inexequível. Prescreve, como se fala, comumente. Mas não há devolução do veículo, porque o veículo, naquele momento, ele foi tomado para fazer face ao pagamento do débito que havia lá e não foi pago. Doutor Paulo, então, o senhor esclareceu que a dívida prescreveu nesse sentido. Se ainda restou dívida além do carro que ele tomou, prescreveu. Se não ficou nenhum resto, a dívida se pagou pelo veículo que foi tomado. Doutor Paulo, eu agradeço a sua presença aqui no Nazaré Notícias. A gente lembra que o doutor Paulo Barradas está conosco aqui todas as quartas-feiras para divulgar, na verdade, para esclarecer vários direitos relacionados ao consumidor. Se você quiser sugerir temas ou mandar ainda alguma pergunta para a gente, pode ligar para o 4006-9211 que a gente responde na próxima semana. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutor Paulo. Nascido na cidade de Belém em 1934, o jornalista, dramaturgo e escritor Nazareno Torino tem uma longa caminhada na cultura e nas letras paraenses. Membro da Academia Paraense de Letras, onde ocupa a cadeira número 2, ele é detentor de muitos prêmios e homenagens. A repórter Larissa Cristina foi à sua casa e conversou sobre sua carreira e a vida de escritor. Marcos, o Nazareno Torino é um apaixonado pelas artes cênicas, dedicou grande parte da sua vida ao teatro paraense. Hoje, ele tem um pequeno problema de audição, por isso, a gente vai falar bem pertinho dele. Nazareno, obrigada pela sua entrevista. Primeiro, é importante que o público paraense lhe conheça. O senhor dedicou, hoje tem 80 anos, mas dedicou grande parte da sua vida para escrever peças teatrais e muitas delas foram reconhecidas nacionalmente. Como é que o senhor vê todo esse reconhecimento? Até hoje, o senhor ainda é tema de livros, de biografias? Olha, eu vejo com, primeiro com surpresa, depois com muita alegria, para ser honesto, com surpresa, porque eu não esperava, eu nunca esperei ver, antes de morrer, o que eu estou vendo. A minha esperança é que, depois da minha morte, muitos anos depois, alguém descobrisse as minhas peças e aí desce atenção para o meu teatro e aproveitassem os meus textos, não é? E eu não esperava. Então, o primeiro sentimento, assim, é a surpresa. Agora, doutor Nazareno, o senhor começou escrevendo crônicas no jornal, era um primo jornalista. O que ele fez entrar no teatro, ser um dramaturgo, por que escrever peças? Bom, quando eu comecei a escrever crônicas em jornal, com 20 e poucos anos, eu já tinha passado pelo teatro amador. Eu passei muito cedo, ainda adolescente, um cearense que veio para Belém, chamado Franciena, Francisco Pimentel Sena era o nome dele. Fundou um grupo teatro que ele chamava de Teatro do Povo. E me convidou para integrar esse grupo e nós representávamos duas peças de autoria dele em palcos de igreja. E aprendi o que pude de teatro. Eu era muito jovem, 18, 19 anos. Então, quando eu comecei a escrever em jornal, com 20 e poucos anos, eu já tinha uma experiência de arte dramática. Agora, eu escrevia crônica, não havia como escrever sobre teatro em Belém, naquela época. Crônicas, poesia. Aí eu comecei a minha vida de escritor. Aproveitando que o senhor está falando das suas peças, dentro do leque imenso de peças que o senhor escreveu, tem aquelas preferidas, aquelas que, de algum motivo, lhe marcaram mais? É. É engraçado. Houve uma peça minha que eu perdi. no tempo da ditadura, quando estourou o golpe militar, eu tive que rasgar até a cópia que estava na desbate, que se chamava O Alto do Contrabando. Não me lembro bem da peça, mas me lembro bem do começo, isso ficou na minha mente. A peça era uma sátira. Sempre me perguntam isso, qual a peça minha que eu mais gosto. Eu acho que, quando o autor é sincero, é honesto, os seus livros ou as suas criações ou as suas obras são como os seus filhos. Eu gosto de todas as minhas peças igualmente, como gosto de todos os meus filhos igualmente. por exemplo, a Severa Romana. O que é que eu queria quando eu escrevia a peça Severa Romana? Eu não queria nem tanto colocar no papel a história da Severa Romana. Eu queria fotografar a vida suburbana de Belém no início do século XX. A Severa Romana foi assassinada em julho do ano de 1900, dia 2. Eu queria fotografar a vinda de Belém daquela época, com seus costumes ingênuos, poéticos, com as suas superstições, com a linguagem que o povo falava na época, que ia do velho a coroca, nariz de taboca, ao achar porcaria. Isso é o que eu queria. então, coloquei toda a minha paixão nesse sentido do que aconteceu. Hoje, eu amo a Severa Romana, porque, se você pegar a Severa Romana e espremer, pinga açaí. E eu nasci em Belém, é a minha cidade. Então, eu acho que, como paraense, eu tenho um dever documentar, por exemplo, os costumes deliciosos dos caboclos de Cametá, aquela linguagem do francês de Amivu. Isso eu coloquei numa peça A Greve do Amor. Doutor Nazareno, a gente sabe que são muitas reflexões, muitas peças, muita história para contar, mas eu agradeço a sua entrevista. A gente, é mais uma homenagem que a gente presta ao senhor, é uma alegria poder compartilhar essa sua história com todo o povo paraense, poder conhecer um pouco mais desse trabalho. Muito obrigada por receber a gente aqui em sua casa hoje. Marcos, agora eu volto aí no estúdio, é com você. Então, nossas homenagens a Nazareno Tourini, um dos grandes mestres da dramaturgia paraense. E vamos voltar a falar de teatro, música e literatura. Retorna aos palcos de Belém, hoje e amanhã, o espetáculo Dom Casmurro. O show é uma parceria entre a Companhia de Teatro Nós Outros e o selo VersiVox, que propõe um método diferenciado de representar um dos clássicos da literatura nacional de Machado de Assis. O show une literatura, teatro e música. A nova montagem conta com as presenças de Tabitha Veloso, que criou novos arranjos de guitarra, e de Gisele Gris, que interpreta um número solo. O idealizador do espetáculo é o artista Carlos Correia Santos. As apresentações serão no Instituto Universidade Popular, a Unipop, na Avenida Senador Lemos, a partir das 8 horas da noite. Com 120 anos de história, vamos conhecer agora a Biblioteca do Museu Paraense Emílio Guilde, em Belém. São mais de 300 mil volumes sobre ecologia, arqueologia, botânica, linguística e zoologia da Amazônia. Neste ambiente, encontramos mais de 300 mil materiais sobre botânica, ecologia, antropologia e assuntos da Amazônia. A Biblioteca do Museu Paraense Emílio Guilde reabriu ao público ano passado após uma reforma. A nossa missão, grande missão aqui é reunir, conservar, preservar e disponibilizar toda essa informação para a comunidade científica do próprio Museu Emílio Guilde para a região no âmbito nacional e internacional. Nós recebemos muitas demandas no âmbito nacional e internacional também. O espaço é aberto ao público que tem livre acesso ao acervo. São pesquisadores e alunos de pós-graduação, um público especializado. Todo o nosso público são a maioria dos doutorandos, mestrandos, pesquisadores e alunos também de outras instituições que vêm nos visitar. E um dos materiais mais utilizados são os nossos periódicos. Nós temos a nossa coleção de periódicos, é uma das coleções únicas no país. E também a nossa coleção do Museu Emílio Guilde, que se chama coleção MGCOL, que também é relacionada à Amazônia e ciências humanas e naturais. Então, são as áreas, são os assuntos mais buscados aqui na nossa biblioteca. O rico acervo da biblioteca começou a ser formado há 120 anos quando foi fundada. Até hoje, o museu preserva os periódicos que eram permutados com associações científicas do mundo inteiro no século XIX. Estes aqui foram os primeiros exemplares que chegaram em Belém para formar o acervo da biblioteca. O acervo começou com a publicação do primeiro boletim do então Museu Paraense de História Natural e Etnografia. Esta é uma cópia do boletim original publicado em 1894 por Emílio Guilde. A biblioteca iniciou com o Domingos Soares Ferreira Pena quando criou a Associação Filomática e ele, para criar essa Associação Filomática, ele disponibilizou dos livros deles e dos outros, das outras pessoas que participavam, querendo sempre criar uma biblioteca. Desde essa época ele já tinha a ideia de criar uma biblioteca. Com o passar do tempo a Associação Filomática se tornou em Museu Paraense e continuavam também com a ideia de ter essa biblioteca. E em 1894 com a chegada do Dr. Emílio Guilde a convite do governador Lauro Sodré para organizar e dar um impulso ao Museu Paraense, ele trouxe também muitos livros e era uma ideia principal dele também era criar uma biblioteca para que todos os pesquisadores pudessem consultá-la durante suas pesquisas. Então foi formando. A publicação do Boletim Científico permanece até hoje com duas séries. A de Ciências Naturais e Humanas que são enviadas para associações científicas do mundo inteiro em troca de mais periódicos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!